Contrato renovado, gente, a Tati Machado renovou com a Globo até 2027, seguirá no encontro e no mais você fazendo participações, além de substituir Patrícia e Ana nas folgas. O canal também renovou com o Hulk, Tata Werneck e William Bonner, que deve deixar o Jornal Nacional após as eleições de 26, como eu já estou falando aqui com vocês já tem um certo tempo. E aí, o que vocês acham? Acho normal, né? Ela está em ascensão na carreira, é um bom nome, realmente ela merece aí ter o contrato renovado, além de ser um poço de carisma, né? Agora eu acho que a Globo está moscando, sabe gente? Acho que a Globo já deveria ter dado alguma coisa própria para ela fazer. Ela só fica só nos programas dos outros, eu sei que ela adora fazer esses programas e outros também, mas ela merece algo dela, né? Espero que venha aí. Ah, mas ela está apresentando saia justa. Eu não vou nem falar, gente, o que eu acho do saia justa, né? Eu acho que vocês têm a mesma opinião que eu, né?